Nós estamos aqui na Câmara Municipal, vamos falar com o vereador Marcos Antônio. Vereador, como o senhor avalia o ano de 2013? Olha, um ano com certeza muito positivo, produtivo na Câmara de Vereadores e com certeza também para o município de Jataí. Porque votamos projetos importantes, projetos que só vêm a somar com o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa gente. Estamos aqui agora votando hoje um projeto que toca diretamente na questão do curso de medicina de Jataí, que nós precisamos aqui, por determinação do Ministério da Saúde, temos 20 equipes de PSF na cidade. Hoje, infelizmente, nós só temos 16 equipes e precisamos montar essas 20 equipes para que possa vir também o mais médico de fora, nesses programas mais médicos do Governo Federal. Estamos aqui debatendo um projeto agora nesse momento, na sessão de hoje, um projeto interessante, mas também que mexe com a categoria dos agentes comunitários de saúde, com os agentes de endemias também, mas que precisa ser feita uma adequação na lei federal, na lei 11.350, e que é uma determinação da lei que se faça, que se regulamente a situação desses agentes no município. E esses agentes, eles fazem parte das equipes de PSF. Então, precisamos aprovar esse projeto. Chegou em regime de urgência nesta casa. Estamos discutindo com a categoria, inclusive, estivemos hoje de manhã reunido com membros da categoria, para que nós possamos aprovar que o curso de medicina não venha a ter prejuízo na vinda do curso de medicina para já estar aí, mas que também não prejudiquemos a comunidade que precisa desses agentes, e muito menos que a gente possa retirar direitos desses trabalhadores. Mas é um projeto interessante, que devemos estar aprovando, apreciando nesta semana, e, se possível, podemos também alongar a semana que vem, que o período de funcionamento da Câmara vai até o dia 20. Mas de modo que é um projeto que nós queremos apreciar com cautela, e votar com segurança, para que nós possamos dar mais um suporte, para que o curso de medicina venha a se instalar definitivamente no município de Jataí. O que o senhor espera, assim, de melhoria, de sonhos a serem realizados para 2014? Olha, com certeza, a gente, quando está afindando o ano e começando um ano novo, a gente sempre quer que Deus nos dê, primeiramente, saúde. Saúde, para que a gente possa trabalhar, ter tranquilidade, e energia, força, e que nós nunca percamos a fé, para que nós possamos estar sempre trabalhando, perseverando, porque o nosso cargo, por exemplo, que é um cargo interessante, que o povo nos coloca aqui, nos elege para representá-los, é um cargo que nós precisamos ter essa disposição, ter sempre esse ano renovado, e que Deus nos dê essa esperança, essa fé, de fazermos um 2014 muito melhor que 2013. Muito obrigada, vereador Marcos Antônio. Léo Carvalho é com você, de volta aos estudos do jornal Cidade em Foco. Léo Carvalho.